São pessoas como você que fazem o mundo girar. É por isso que para a Rede Metodista, formar cidadãos é tão importante quanto formar profissionais. Bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica e educação à distância. Escolha o curso do seu futuro. Inscrições abertas. Rede Metodista. Mais que um diploma. A sua formação. Legenda Adriana Zanotto